Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. A alta das commodities ajudou a puxar nossa bolsa e a derrubar o dólar. O preço do petróleo virou e fechou com alta de quase 2%, impulsionando as ações da Petrobras, que foram as que mais puxaram o nosso índice Ibovespa B3. Já o minério de ferro saltou mais do que 4% essa madrugada lá na China e também contribuiu para o bom humor dos investidores. Além disso, hoje o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com banqueiros da Febraban, lá na Faria Lima, e disse que não vai dar caretada na Petrobras. Os investidores gostaram. Ainda tiveram uma outra notícia. Os investidores reagiram favoravelmente para a pesquisa eleitoral da FSB, que indicou melhora do presidente Jair Bolsonaro. Diante da alta das commodities e da pesquisa que saiu hoje, o Real se deu bem e terminou com o segundo melhor desempenho do mundo, só atrás do peso chileno. Dá uma olhada aqui. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com alta de 1,80%. Olha o pulo do touro aqui, a chifrada aos 108 mil, 400 pontos. 108 mil, 402 pontos, passei exato, engatando a quinta alta seguida. Enquanto o dólar caiu 1% e fechou na mínima do dia, a 5 reais e 10 centavos. E não se esqueça de participar do meu jogo Caça ao Touro, que vai sortear duas passagens para a Alemanha de executivo agora em setembro. É grátis para jogar. É tão fácil jogar. Você pode jogar do sofá da sua casa e nos ajuda a divulgar curiosidades econômicas. Acesse o site caçaaotouro.com.br. Mas sem cedilha. Não tem cedilha no www. Você sabe, cacaaotouro.com.br. Vai lá, se cadastra. É grátis e fácil de jogar. Boa sorte. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente abre aqui no fechamento, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Touro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores do Brasil, o curso Touro de Ouro. N-I-U-Cursos.com.br. Tudo junto e compre o curso Touro de Ouro em menos de 12 vezes 75 reais por mês, sem juros. E se quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spaya. Arroba Pablo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Muito bem! Vai, Torinho! Valeu! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spaya.